A Casa da Criança é uma loja especializada em confecções infantis e também muitos acessórios como por exemplo uma linha especial em móveis. E para você ligado no Shop TV aproveite esta super promoção que é o feirão limpa estoque em móveis da Casa da Criança. 15% de desconto nas suas compras à vista ou você ganha 10% de desconto e parcela em 3 vezes no cartão. As melhores marcas em móveis você encontra aqui na Casa da Criança na Avenida Brasil entre T4 e T5. Uma loja especializada para você cliente amigo poder comprar e aproveitar. Para o seu filho e para a sua filha fazer bonito nas festas de final de ano aqui você encontra também uma grande variedade em confecções e acessórios. Mas esta semana estamos destacando o super feirão limpa estoque em móveis que é para você com certeza deixar o quarto do seu filho, o quarto da sua filha sempre bem equipado. Uma grande variedade em móveis com 15% de desconto à vista ou 10% de desconto e você parcela em 3 vezes no cartão de crédito. Limpa Estoque em Móveis é aqui na Casa da Criança, uma loja especializada em produtos para o seu filho e para a sua filha. Venha para a Casa da Criança e faça um bom negócio na Avenida Brasil entre T4 e T5, aguardando por você.